Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo no canal Verdão Campeão Onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal Galera palmeirense, é o seguinte Grêmio faz investida para contratar atacante Luiz Adriano do Palmeiras O Grêmio está à procura de um novo camisa 9 E nos últimos dias fez uma investida para tentar tirar Luiz Adriano do nosso Palmeiras É isso mesmo que você está ouvindo, torcedor palmeirense O Palmeiras pensou em negociar o Luiz Adriano já no começo do ano, lá em fevereiro Quando o Grêmio tinha feito uma sondagem Aí o Luiz Adriano fez uma belíssima partida na Libertadores Marcando 3 gols contra o Guarani do Paraguai E o Palmeiras deu uma recuada E o Grêmio volta novamente E o Palmeiras pensa bem Porque o Luiz Adriano fez um gol importante na final do campeonato paulista E o Palmeiras dá uma recuada aí Não quer negociar o Luiz Adriano com o Grêmio Segundo aí o portal Gaúcha ZH Que traz essa informação Então galera palmeirense O Palmeiras deve liberar o Luiz Adriano para o Grêmio Porque no elenco do Palmeiras a gente não tem outro centroavante A gente tem o William Bigode Que joga também ali como um falso 9 Mas não é esse centroavante de ofício E não vive uma boa fase Na base temos o Luan Silva Que vai passar por uma cirurgia Vai passar um bom tempo fora E temos o Gabriel Silva Que também a gente não sabe se ele está pronto Para jogar de titular no futebol profissional Então na minha opinião O Luiz Adriano tem que continuar Só se o Palmeiras estiver aí Contratando aí um centroavante bom né Aí sim Vamos lá Palmeiras empresta Davidson ao Alavés da Espanha Glória a Deus Deus é fiel Deus é justo O Palmeiras acertou o empréstimo de Davidson ao Alavés da Espanha O acordo do atacante com o clube espanhol Será válido até o fim de junho de 2021 Sem espaço no elenco de Vanderlei Luxemburgo Davidson já tinha sido emprestado Também ao espanhol Ao clube lá do Getafe O contrato do atacante com o Palmeiras Vai até junho de 2022 É galera palmeirense Então até junho aí de 2021 Estamos tranquilos aí Sem ter o Davidson de volta Para o nosso Palmeiras Graças a Deus Emprestado pelo Palmeiras Ao Yoko Rama Marinos Eric recebe proposta aí Do futebol turco O atacante está aí desde 2019 No futebol japonês Mas a proposta do futebol turco Pode fazê-lo aí Mudar de camisa novamente Na carreira E o Palmeiras aí Faturar uma graninha boa Com essa venda aí Do jogador Eric Que ainda é jogador do Palmeiras É isso mesmo Torcedor palmeirense Então galera palmeirense Para finalizar aqui Que eu vou soltar dois áudios Dos torcedores palmeirense Eu quero soltar aqui Uma escalação Que na minha opinião Seria um timaço Para o nosso Palmeiras Torcedor palmeirense Escute bem essa escalação Não é para esse ano É para o ano que vem Em 2021 Com possíveis contratações Olhe bem O Everton Herreira Gustavo Gomes E Felipe Melo E Matias Vinha A dupla de volante Patrick de Paula E Gabriel Menino Camisa 10 Nacho Fernandes Ele mesmo Do River Plate Que deu uma declaração Aí essa semana Que quer jogar no futebol Brasileiro Um ótimo camisa 10 Um ótimo jogador E o Palmeiras Deve ir atrás Desse jogador Se o Palmeiras Pensa em se reforçar Tem que ir atrás Desse jogador Aí no ataque Hulk Solteudo E Luiz Adriano Ainda tem o Dudu Que a gente pode colocar Aí nesse time Aí Vê o torcedor palmeirense Então é um timaço Ou não é Um timaço Torcedor palmeirense Vou repetir O Everton Herreira Felipe Melo Gustavo Gomes Matias Vinha Patrick de Paula Gabriel Menino Nacho Fernandes Hulk Solteudo E Luiz Adriano E aí torcedor palmeirense O que é que você acha aí Dessa escalação Seria ótimo para o ano de 2021 Coloca aí a sua opinião Torcedor palmeirense Então galera palmeirense Eu vou soltar aqui Dois áudios da torcida palmeirense E tem um áudio aqui do Fagner Cristiano Que ele explica aí A gente não sabe se é verdade Eu vou até Ir atrás dessa informação Para ver aí Se é isso mesmo Porque o nosso técnico Vandelei Luxemburgo Disse que o Alanzinho Não joga Porque não demonstra Vontade Nos treinamentos Então escute esse áudio Salve Jean Beleza cara Tranquilo Cara É uma informação Que eu Quero passar aqui Para você Sobre o Alanzinho Cara Que Que acontece né Foi no noticiário Durante a quarentena Que o pai do Alanzinho Morreu de covid-19 Inclusive né Se você puder pesquisar bem Essa informação aí Mas Eu vi até o pessoal Divulgando Que Realmente isso aconteceu O pai dele morreu de covid-19 Na quarentena Então o que acontece Cara Um dos grandes motivos Para o Alanzinho Não estar conseguindo Treinar bem né É esse fator psicológico Né cara Se o cara acabou De perder o pai De forma recente Eu acho que Talvez ele não tenha Cabeça hoje Para treinar Talvez o próprio pai dele Incentivava muito Ele em campo Tinha o sonho De ver ele jogando Em grandes clubes E aí veio Essa tragédia agora De repente né Ainda mais morreu Por causa dessa pandemia E é lógico A cabeça do Alanzinho Não deve estar hoje Pensando 100% Em futebol Ele ia ser emprestado Para o Guarani Talvez por isso Que o Luxemburgo Vetou isso Para ele continuar Tendo contato Com os amigos dele De base Para ele estar junto Ali dos jogadores Que ele tem Do Palmeiras Como ídolo Então o que acontece Jean Pode ser um dos grandes fatores Em que o Alain Ainda não ganhou chance De jogar É esse fator O cara para entregar 100% em campo Ele tem que estar Com a cabeça boa E também um físico bom Meu amigo Fagner Cristiano Eu não estava sabendo disso Muito obrigado A gente não sabe Se realmente é verdade Mas se for verdade Meu amigo Fagner Cristiano E torcida palmeirense Esse deve ser O motivo aí Pelo garoto aí Estar de cabeça baixa Estar triste Porque não é fácil Perder um pai Uma mãe Um irmão Um parente querido E não é fácil E o Alain É um garoto aí É novo Novo O garoto sente isso A gente mesmo Com a idade boa Com a cabeça É feita A gente ainda Sente Fica de cabeça baixa Imagine um garoto Meu amigo Imagine um garoto Aí que vai sentir mesmo Mas não sabemos Se realmente Isso é verdade Vou Atrás dessa informação Mas se for verdade Está aí O motivo Pelo garoto Estar de cabeça baixa Então Vamos aguardar Para ver Se realmente Isso for verdade Eu espero que não Eu espero que não Porque É uma baita Notícia triste Para o nosso Alanzinho Então galera palmeirense Deixe o seu like Para ajudar o canal Verdão Campeão Comente bastante Dê a sua opinião Que é muito importante Hoje tem palmeiras Após o jogo Entraremos ao vivo Para debater Essa partida E tomara Que o nosso palmeiras Possa fazer uma grande partida E conquistar Três pontinhos Que é muito importante Ganhar em casa Então Tamo junto É nóis Fica com Deus E avante Palestra Fui